É isso aí, esse mês apertou e vamos fazer a unha aonde? Em casa Então é por isso que eu fui lá comprar um kitzinho Eu tava precisando de lixa de unha, algodão, cortador, alicate, que não é o alicate profissional Eu tenho dois aqui, esse aqui eu já tinha, mas o profissional eu não tenho ainda Aqui eu tenho alguns esmaltes, vamos ver, vamos ver o que mais E um negocinho pra tirar o reboco, né? Ó, o esmalte que eu tô usando, gente, deixa o like, já se inscreve aí Porque é o primeiro vídeo de unhas que eu faço aqui, não sei se vai interessar a vocês Mas assim, vamos ver o resultado, tá? Olha só como que tá, agora eu vou tirar esse esmalte É esse aqui, gente, olha que esmalte diferente esse Ó, vou tirar o esmalte Bem que tava pra vocês quando escolher a cor da minha unha, né? Vou abrir aqui, a última vez eu comprei algodões coloridos, gente Achei ótimo também e bem fofo Isso daqui é uma base que eu passo pra fortalecer a minha unha, ó Deixa eu organizar isso daqui aqui Que eu ainda não escolhi a cor que eu vou passar Tem uma base, gente, que é bem melhor que essa Mas é o mesmo componente, só que esse componente que tem um pouquinho menos, entendeu? E da outra, olha essa aqui, gente Olha esse brilho Vamos ver qual que eu vou usar Tem esse daqui também, que é bem bonitinho Olha esse azul, pega esse azul, esse azul é maravilhoso Vamos começar tirando o esmalte, então Gente, que frio, tá horrível de frio aqui dentro de casa Tá horrível, tanto que eu tô com, ó Com blusa por cima de blusa E acabei de ver que meu pai tá me mandando uma mensagem Já te respondo, pai Cara, que negocinho ruim de tirar Porque é esses, tipo, esses brilhozinhos, sabe? E eu sabia que ia ser horrível pra tirar isso aqui Mas é mesmo, até que não tá sendo tanto Vamos ver como é que tá o comprimento da minha unha, gente Olha só Essa base é boa Fortalece a sua unha Gente, eu acho que eu vou demorar horrores pra fazer isso aqui Meu senhor Sabe que brilho é a cor mais A pior cor pra tirar da unha, né? Que os brilhozinhos Gente, hoje meu dia foi Atormentado, assim Cheio de coisas, cheio de problemas, sabe? Então a única coisa que eu tô querendo Sinceramente, eu queria sair correndo Eu só não saio correndo porque tá chovendo E também, né? Eu vou sair fazendo o que na rua tô correndo Mas às vezes dá vontade de a gente pegar e sair correndo mesmo Sem rumo, sabe? Com dois reais no bolso E sumir do mapa Às vezes é tanta coisa que dá vontade disso Mas enfim, vamos focar na unha pra gente ficar balão fazendo isso, né? Foca na unha, bebê Foca em ficar bonita, pelo menos Porque às vezes dá vontade de sumir, gente Vamos lá Nossa, que negócio ruim de tirar Olha só, como é que tá Na minha unha Isso aqui eu tirei bem, ó Agora olha isso aqui Gente Eu vou testar e vou passar Que delicada, né? Vou passar na minha unha vários esmaltes, tá? Vou passar cinco esmaltes diferentes E eu quero que vocês deixem aí no comentário Qual que vocês gostaram mais Porque é o que tem pra hoje, gente É o que tem pra hoje Vou contar uma história pra vocês Quem gosta de ouvir história Olha, eu acho que tá tremendo a câmera aí Eu tô tremendo aqui na mesa Quem gosta de ouvir história? Vou contar uma história pra vocês Gente, não sai! Não tem jeito de sair isso aqui Peraí, deixa eu focar aqui um pouquinho nessa unha Ah, vai ser mais fácil eu tirar assim, ó Com a minha própria unha, ó Porque é umas coisinhas que ficam grudadas, ó Então vai ser bem mais fácil e prático Porque eu tenho uma paciência, assim Exagerada, né? Aqui na esquina de casa, gente Sempre dá acidente Sempre dá acidente E hoje chegou um lá conhecido do Robson Aqui em casa, tá? Chegou aqui, conversou e tal Chegou de moto, estava chovendo Aí, galera Ele foi embora Aí o cara da água chegou Quando ele foi embora Aí o cara da água chegou Quando eu vi Tava o amigo do Robson Vindo lá da esquina com a moto Tinha batido Caído no chão com a moto Porque nessa esquina Que sempre dá acidente, gente Essa esquina aqui, ó Ninguém para Pra ninguém O certo é eles pararem lá Mas ninguém para pra ninguém Agora eu vou pintar as cinco unhas E eu vou mostrar pra vocês o resultado E eu quero que vocês comentem aqui Qual que vocês gostaram mais Aí eu tenho algumas pedrinhas pra tirar Essa lixa de unha aqui, ó É geralmente descartável Eu compro essa, né? Porque essa aqui daí é descartável Se eu uso um tempo Ela depois descarta Agora essa aqui pra você usar É na sua casa É bem top, tá? Ela dura bem mais Enfim Tô lixando agora E já venho com a parte dos esmaltes Gente, vou começar com esse azul Depois vou pra esse tom aqui E quero Tô curiosa pra ver Como que é esse esmalte Que é cheio de brilho Vou passar na minha unha E pera aí Que é surpresa Não, eu vou passar aqui na frente O que com vocês? O que com vocês é? Bate o esmalte Aquele velho ditado, né O esmalte Sei lá Mexer Misturar E eu vou começar a passar nisso aqui Pera aí que tem uns fiozinhos de algodão Olha a chuva, gente Chuva o dia todo hoje Estão me mandando mensagem aqui Meu Deus Ó Ai que azul lindo A cor do Grêmio Do meu time Do coração Vamos ver como é que vai ficar Nossa, que azul bonito esse aqui, gente Tô louca pra mostrar pra vocês Pera aí Pera aí Vocês tão vendo eu passar aí, né Olha só Eu não sou muito boa Com pintar as unhas Mas tô aprendendo Vamos tirar o borro aqui Pra depois qualquer coisa Meu Meu Deus Derrubei o esmalte Pera Olha esse azul, gente Que lindo Agora eu já vou tirar ele Porque eu quero testar outra unha E eu quero testar todas as unhas Nessa mesma aqui Senão Borra muito Quero ver o esmalte Que eu vou escolher Pronto Tirei esse Deixa eu tirar bem Na verdade Nossa, esse azul aqui Pega, hein Oxi Ó, não saiu ali As beiradinhas Mas tudo bem Vamos passar o outro agora Passar esse aqui, ó Ai, gente Lugia isso Esse aqui eu nem vou misturar Ah, não Tem que bater Tem que bater Mistura, mistura Esse aqui é só brilho Eu já tô até vendo Vai ser um Ó de tirar Nossa, mas que lindo Que fica Mas é um preto bem fraquinho Tem que passar algumas mãos Pra ele ficar bem Com a cor que ele é mesmo Peraí, deixa eu mostrar aqui Não tirei bem os borrados, gente Mas, ó Nossa, tem que fazer minha cutícula Ó Ele é bem fraco Olha só, não dá pra ver Basicamente nada Já vamos tirar Não fui muito fã, não Não sei como que fica Passando duas mãos, né Na unha Aí acho que ficaria melhor Agora vamos testar qual Deixa eu fechar esses esmaltes Que eu tô vendo Que eu vou derrubar tudo Desastrada do jeito que eu sou Ai, gente Tem mais um aqui, ó Que é todo de brilho amarelo Mas vamos ver esse aqui primeiro Essa corzinha aqui Bem bonitinha Mas tem jeito de ser bem claro Assim, vamos ver Vamos aplicar na mesma unha Pra nós testar Esses esmaltes hoje Olha que cor bonita Gostei, gente Deixa eu tirar o borrado aqui Ui Olha, gente O que vocês acharam disso? Gostei, gostei Gente, adivinha só o resultado Eu não pintei de nenhuma cor Olha só o que eu fiz Passei só uma basezinha Só uma basezinha E na ponta da unha um brilhinho Só isso que eu fiz mais nada Eu ia passar um negócio com cor Começou a borrar tudo Olha aí, ó Esquece Já terminei o vídeo aqui Passei só uma base E deu Gente, um beijo No coração de todos vocês Hoje a gente vai fazer a unha E ficar em paz um pouquinho Porque às vezes a gente precisa, né Glória, Senhor Um beijo no coração de todos vocês E fui E fui